Música Pessoal, muito bom dia. Estou novamente aqui no gabinete do nosso prefeito, doutor Maurício, aqui ao meu lado. Dessa vez, por um motivo muito especial, vamos falar sobre a programação de carnaval, né doutor? Doutor, eu estou sabendo aí que o senhor fez aí uma programação, vamos ter um carnaval aí de primeira linha esse ano, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse para a gente, contasse o que realmente vai acontecer no carnaval 2020 aqui em Urofino, já que este é o último carnaval que o senhor vai fazer, né doutor? Quer dizer, dessa gestão, né? Então, eu imagino que o senhor já vem caprichando todos os anos e esse ano vai ser melhor ainda, né? Não é isso? Pois é, Felipe, a nossa gestão tem feito sucesso, tem sobressaído exatamente pelo empreendedorismo e pela inovação. Nós estamos inovando novamente, dessa vez com relação ao carnaval 2020. Nós resgatamos a festa de carnaval em Urofino, já fizemos sete eventos carnavalescos, todos de sucesso, mas a cada ano a gente procura melhorar. E esse ano nós estamos tendo um novo avanço, uma modernização muito forte para o carnaval 2020. Nós temos aqui em Minas Gerais quatro cidades que são exemplos de carnaval, que atraem gente do estado todo, da capital, que é Muzambinho, Santa Rita de Sapucaí, Ouro Preto e Diamantina. Então, nós procuramos fazer um carnaval do nível dessas quatro cidades e talvez melhor, se Deus quiser. Para isso, nós contactamos uma empresa que é a HJR, que é uma empresa profissional, especialista nesse tipo de evento, que já fez o evento em Muzambim, fez em Caconde, em estado de São Paulo, várias vezes e tem know-how nesse sentido. Então, ela está fazendo uma parceria com a prefeitura de Urofino para que nós possamos fazer uma festa de carnaval que vai atrair muita gente do estado de São Paulo e de Minas Gerais. Vendeu muito camarote já, tem muita gente de fora comprando pela internet e fazendo e procurando a gente para, reservando pousadas, chacras, parece que já está tudo esgotado em Urofino. Então, nós vamos fazer um carnaval realmente muito forte, muito diferente, vai ser um grande avanço. Eu acredito que dentro de dois ou três anos nós vamos igualar ou superar essas cidades que eu citei como um grande carnaval de Minas Gerais. Qual que seria a programação, doutor Maurício, sobre as bandas, os artistas que deverão estar aí com a gente nesse carnaval? Em primeiro lugar, nós valorizamos e investimos nas escolas de Urofino. A escola de samba do alto, a escola de samba da cata e blocos de Urofino, nós fizemos investimento para que eles façam um desfile bonito. Contratamos a bateria da Beija-Flor. É lógico, não é a bateria inteira da Beija-Flor, vai vir aí com 30, 40 componentes, mas já vai dar um show interessante para nós. Vai agregar valor ao nosso carnaval. Contratamos a banda de Ipanema, do Rio de Janeiro. Um novo que fez sucesso aqui. Um novo que já fez sucesso aqui. Contratamos várias bandas especialistas em carnaval, são bandas do Carnaval de Salvador. Por exemplo, Batona Cueca, Jamil e Uma Noites, Inimigos do HP, Lauana Prado. Então, são bandas famosíssimas no Brasil. E, além disso, temos as bandas de Marchinhas, que estarão aqui conosco. Temos mais algumas bandas para complementar essas outras já famosas. Teremos bandas que irão atuar dentro dos camarotes. Então, eu acho que vai ser um carnaval realmente que vai chamar a atenção em todo o estado de Minas Gerais. E vai ser, como você diz, na Arena de Ouro. É um espaço preparado, asfaltado, fechado, iluminado. Com estacionamento? Com estacionamento, nós teremos lá o monitoramento de câmaras, a polícia militar está exigindo, vai dar a cobertura. Teremos assistência médica, que os camarotes são open food e open bar. Isto é, bebidas, tipo assim, chopp, cerveja, uísque, vodka, rum, refrigerantes, à vontade, a noite toda. Tudo incluso no pacote? Tudo incluso no pacote. E também open food, porque nós teremos uma mesa de frios com dez tipos de frios, vários pratos quentes, caldos, sucos. Então, nós temos uma opção interessante para as pessoas que adquiriram o camarote. Quem quiser somente assistir o carnaval da arquibancada, não precisa pagar nada. A entrada é franca, é aberta ao povão, ao público. É uma festa para o povo, né? Festa do povo para o povo. Quem quiser e puder adquirir o camarote, quiser mais conforto, mais luxo, tem essa opção também. Então, nós temos que dar opção para todas as pessoas. Quem tem dinheiro para gastar e quer ter um conforto maior, então vai lá, compra o camarote, vai ter uma mordomia grande. Quem quer só assistir ao carnaval com a sua família, a entrada é franca, arquibancada, cobertura. Vai ser um carnaval muito bonito para todos, para todas as classes sociais. Nós estamos, então, tendo opção para todos que querem ir para o carnaval. Todos os anos, tradicionalmente, a prefeitura ajuda financeiramente. As escolas de Sambos aqui de Ouro Fino, esse ano está diferente ou continua oferecendo recurso para ajudar as escolas a fazer um carnaval mais bonito? Nós conseguimos aumentar o repasse para as escolas de Ouro Fino. Por quê? Porque com essa parceria que nós fizemos, com a HJR, esse grupo, eles vão montar toda a estrutura por conta deles. Palco, arquibancada, som, segurança, tudo por conta deles. Então, nós pudemos, o dinheiro que nós gastaríamos com essa estrutura, nós investimos na melhoria das bandas e no aumento da verba que nós repassamos às nossas escolas de Ouro Fino. Então, cada escola de Ouro Fino está recebendo um montante de R$ 30 mil, que é um dinheiro grande, para que a escola do alto, a escola da cata, façam um carnaval bonito e um carnaval de ponta. Agora, ninguém pode reclamar, né? Com essa verba dá para fazer muita graça, né? Exatamente. Eles estão, inclusive, satisfeitos. Nós fizemos a reunião aqui hoje. O presidente da Liga, que é o Marco Antônio Pucci, e todos os presidentes das escolas estão muito satisfeitos com esse repasso. Eu acho que, então, nós conseguimos melhorar. Por isso que nós melhoramos os shows, a qualidade dos shows. Por quê? Porque nós paramos de gastar com palco, com estrutura, com arquibancada. A empresa de fora que fez a parceria conosco é que está investindo nessa parte. E nós podemos, então, melhorar o investimento na qualidade das bandas e nas nossas escolas de Ouro Fino. Pessoal, agora estou aqui com o Marco Antônio Pucci, que é o presidente da Liga das Escolas de Samba de Ouro Fino. Nós acabamos de falar com o prefeito sobre a programação do Carnaval 2020 aqui em Ouro Fino. Você, como presidente da Liga das Escolas de Samba, fala para a gente o que vocês estão preparando aí para a gente, para os ourofinenses, nesses quatro dias de folia aí. Bom, a gente esteve reunido hoje com o prefeito, com os presidentes das escolas de samba. Aí a prefeitura passou, a Liga vai passar uma verba superior à do ano passado para eles para fazer um ótimo desfile. Eles vão desfilar duas escolas no sábado, uma no domingo, as duas de novo na segunda e a outra na terça-feira. Elas vão desfilar três dias cada escola. Esse ano parece que a prefeitura também deu uma melhorada aí no repasso da verba, né? Para as escolas aí arcar com as despesas de montagem, né? Fala para a gente como que é essa verba e dá para fazer o que com isso. Bom, o ano passado a verba foi de 20 mil reais para cada escola. Foi meio apertado, meio justo, teve escola que não ficou devendo. Saiu bonito, mas ficou... o dinheiro não foi... Não fechou a conta. Não fechou a conta. Esse ano a prefeitura disponibilizou 30 mil para cada escola para fazer um carnaval muito mais bonito, com muito mais gente, muito mais alegre, muito mais... Fantasia, roupa bacana. Tudo mais, tudo melhor. Me diga uma coisa, esse ano o bloco do Campinho não entrou, não vai participar? Esse ano não, não vai participar. Só a escola do samba da cata e do alto. O pessoal está entusiasmado, tanto das escolas, na rua aí, se tem andado, o pessoal está entusiasmado aí, esperando aí o nosso carnaval de 2020, como é que é? A gente está esperando um dos melhores carnaval do sul de Minas. O ano passado, a gente foi a primeira vez fazer o carnaval na Arena de Ouro, que foi um sucesso muito grande, dando em média de 5 mil pessoas por dia no carnaval. Esse ano a gente prevê 10 mil pessoas por dia no carnaval, no mínimo. Praça de alimentação, do sal pessoal de ouro fino, que vai tomar conta das barracas, não é de ninguém de fora, vai ser tudo preço popular. Aí, pessoal, está tudo armado, tudo pronto, o carnaval 2020 de Ouro Fino, prometendo aí o nosso prefeito, o presidente da liga da escola de samba, a expectativa do povo aí na cidade está boa também, o pessoal aguardando, né? Vai ser um dos melhores carnavais de todos os tempos aqui em Ouro Fino. Vamos aguardar e conferir lá, vamos estar lá para mostrar para vocês. E aí, vamos lá para mostrar para vocês.